Funções de acessibilidade nos smartphones Samsung para pessoas com deficiência visual Um smartphone Samsung ligado Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar algumas configurações de acessibilidade disponíveis nos smartphones da Samsung para pessoas com deficiência visual Para acessar essas funções, acesse o menu, configurações, acessibilidade e então visão Nesse local, você encontra todas as funções de acessibilidade disponíveis para pessoas com deficiência visual A primeira opção que aparecerá é o assistente de voz Ele é um leitor de tela que transforma em voz todos os textos que aparecem na tela Isso ajuda bastante para navegar na internet e usar todos os aplicativos do seu celular Para habilitar, toque nele e deslize o botão para ativado O assistente de voz é fundamental para a navegação Uma vez que essa função estiver habilitada, toda a navegação funciona de forma diferente Deslizar o dedo para a direita funciona como uma tecla Tab no computador E o assistente de voz vai ler as funções na ordem em que os botões aparecerem Para selecionar qualquer função, basta clicar duas vezes seguidas em qualquer parte da tela A função Ajuda do Assistente de Voz possui vários tutoriais como explorando tela Navegar por páginas, navegar por telas únicas, alteração de granularidade, edição de texto e outras funções Em painel de assistente de voz, você pode praticar todos os gestos de navegação Toque duas vezes para entrar nele Ao tocar com um dedo, o aparelho lerá o item sob o seu dedo Se deslizar o dedo para a esquerda, o aparelho lerá o item anterior E se deslizar para a direita, o próximo item será lido Use esse movimento para explorar outros modos de navegação como tocar simultaneamente com dois ou três dedos Deslizar para cima, para baixo e o assistente de voz vai explicar tudo em áudio A função Tela Escura mantém a tela desligada em todos os modos Isso dá privacidade para o usuário, além de economizar bateria Para ativar essa função, com ela selecionada, toque duas vezes seguidas em qualquer lugar da tela A próxima função da lista é a entrada de tecla rápida Ao habilitar essa função, você só precisa tocar uma vez na tela para selecionar um botão ao invés de duas vezes Essa função é mais adequada para as pessoas que têm baixa visão Com a função Zoom e Fonte de Tela, você ajusta o zoom da tela entre pequeno, médio e grande E o tamanho das fontes entre minúscula e enorme A opção Fontes de Alto Contraste ajusta a cor e o contorno das fontes para aumentar o contraste entre as teclas e o plano de fundo Tocando em mostrar formas de botão, o aparelho mostra os botões com fundos sombreados para destacá-los Uma função muito útil para pessoas com baixa visão é a janela de ampliação, que funciona como uma lupa Para ativá-la, habilite essa função dentro do menu, acessibilidade, visão A função Gestos de Ampliação também é ativada neste local Ela funciona assim Toque em um ponto da tela três vezes seguidas e o aparelho fará um zoom naquele ponto automaticamente Para navegar, deslize sobre a tela com os dois dedos Se você habilitar as funções Escalas de Cinza ou Cores Negativas As cores do seu celular vão se adaptar para aumentar o contraste da tela e facilitar a sua leitura Obrigado por assistir esse vídeo Espero que ele tenha ajudado você a navegar melhor no seu smartphone de maneira mais acessível A maioria dos smartphones da linha S, A e J contemplam essas funções Acesse o link na descrição para mais informações sobre funções de acessibilidade Até mais! A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos, prejuízo ou mal de qualquer tipo causado direta ou indiretamente deste conteúdo A-J Obrigado.